Olá, boa tarde! Como é que vocês estão? Dá um joinha para mim, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão vendo direitinho. Hoje eu vou ter o privilégio, vou ter a honra de participar com uma nutricionista extraordinária, Sula de Camargo, sobre um assunto muito importante para os profissionais de nutrição. Ela já entrou aqui, a Elisângela também, sejam bem-vindas. Já vou chamar a Sula para participar. Está abrindo aqui, vamos lá. Vamos lá, só um minutinho, convidando. Acho que vai entrar aqui. Só um minutinho que eu estou esperando o aceite da Sula. Deixa eu colocar aqui de novo. Sula, eu estou com dificuldade de chamar você. Entre e sai de novo, Sula, para que eu te convide, por favor, porque ele não está, o Instagram está me barrando para chamar você para participar. Tá bom? É, não veio. Entre e sai, porque aí eu consigo te chamar de novo, porque ele não está me deixando chamar você. Legal, combinado. E aí eu consigo te chamar, porque aí você aparece de novo. Acho que vai ser bacana aqui, vamos lá. Eu estou chamando a Sula de Camargo, que é a nutricionista que vai falar conosco sobre fitoterapia, né, na prática clínica. Opa, agora é legal. Agora já apareceu. Acho que está entrando, eu estou vendo ela aqui, aguardando o aceite. Daqui a pouquinho, acho que vai nos presentear aqui com a presença. Oi, Sula, como é que você está? Tudo bem? Bem, agora deu certo. Tudo bem. A distância, né? Mas é bom nos revermos, né? Sim, sim. Obrigado em primeiro lugar, viu? Pelo seu tempo, pelo privilégio de você disponibilizar as informações riquíssimas que você tem em fitoterapia. E não existe ninguém no mundo melhor do que você para falar sobre você mesmo. Então, eu vou pedir para que você se apresente para a audiência, fale sobre o seu trabalho, sobre o que você faz, tá bom? Fica à vontade. Muito bem. Tá, se a minha internet estiver instável, você me dá um alô, tá bom? Que eu tento reprogramar aqui. Bom, então, primeiro é um prazer participar aqui, né, contigo nessa live. Vamos falar um pouquinho sobre a fitoterapia, né, na prática clínica, principalmente do nutricionista. Eu sou nutricionista também, de formação, trabalho com fitoterapia já tem alguns anos, desde 2008, mais ou menos. Hoje eu tenho me dedicado exclusivamente à docência, nos conhecemos nessa área, né, da docência aí. E, além da docência, tenho participado também, tendo a oportunidade de participar de muitos fóruns de discussão que trazem aí, né, a fitoterapia como centro das discussões. Fui privilegiada também em participar na resolução, né, a 525 de 2013 de fitoterapia do CFN. Na 556 não, mas na 525 sim. E na resolução de suplementos alimentares, que saiu recentemente também pelo federal, e aí fui convidada, né, pelo grupo de trabalho que já existia. E foi bem bacana, essas discussões foram bem legais, porque acabaram tendo também muita interface, né, com alguns aspectos da fitoterapia, que eu acho que é legal a gente trazer também pra discussão, que acaba ainda, acabam tendo muitas dúvidas em relação a essa interface aí com a fito, né, nessa resolução de suplementos. E agora eu tô num GT. Ah, o meu som tá cortando, né. Daqui a pouquinho eu tento ajustar a internet, tá, vamos ver. E eu tenho, agora recentemente tô participando de um GT, um grupo de trabalho de práticas integrativas e complementares em saúde, do federal também, né, dentre as práticas integrativas também está a fitoterapia, então existe aí uma proposta também de atualização, né, da resolução, e a oportunidade aí de entrar em várias práticas integrativas pra serem prescritas, né, pelo nutricionista. A Gabi tá aí, hein, nossa coordenadora. Apesar que a sua coordenadora é outra, né, do curso de pós. A Gabi é minha coordenadora num dos cursos de pós. Eu não consigo ler todos, porque as letrinhas são tão pequenininhas, mas o dela tá em destaque aqui. Bom, e é isso, né, então tive a oportunidade de participar também da Associação Paulista de Fitoterapia na diretoria, então a gente tá sempre aí nessa área da FITO, né, discutindo, estudando muito, fazendo mentoria, né, de alguns profissionais também nessa área, e outros trabalhos da FITO que nos auxilia também, né, nesse processo. Muito bem. Sula, vamos começar com as nossas perguntas, né, eu vou trazer algumas coisas da pergunta. Antes de entrar na parte dos questionamentos, pra que as pessoas possam entender um pouquinho mais de fitoterapia, porque tem estudantes de nutrição, tem nutricionistas, tem pessoas que já atuam com fitoterapia, outras pessoas que desejam atuar. Tá. Qual que é a diferença entre essa questão do chá e da fitoterapia? O que que é um, o que que é outro? Tá, ótima pergunta. E é muito comum, né, assim, vamos pensar dos chás, né, então seja esse chá preparado na forma de infusão, então na faculdade é um pouco mais simples isso pra gente, né, que é o aquecer a água ali, não deixar ferver, e a gente verte essa água em uma planta, né, que pode estar seca, fresca, e pode ser feito por decocção, que aí é o cozimento dessa planta, e por maceração, que seria só deixar em contato de molho, né, que a gente fala, não é esmagar, nada disso, é só deixar de molho essa plantinha, seja ela fresca ou seca, em água. Quando ela tem, quando a gente propõe visando, né, uma finalidade terapêutica, aí a gente tá falando dos chás medicinais. Esse termo é proposto pela resolução 26, né, que seria pelo uso da droga vegetal, que é o nome que a gente dá pra planta seca, ok? Então o preparo por infusão, decocção e maceração dessa plantinha seca, a gente dá o nome de chá medicinal. Então busca-se aí, né, um efeito terapêutico com o uso dessas preparações. Quando a gente usa sem essa proposição, então a gente tá usando como alimento, como muitos desses chás são na alimentação com outro propósito. Ele tá cortando bastante aqui a sua fala, eu não sei... Deixa eu... Eu não sei se vai... Eu tô pensando em derrubar, né, Pete aí eu entro de novo. Faz isso, Sula, vamos tentar, porque aí às vezes a gente melhora. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Tá. Imagina, vou derrubar aqui. Tá bom. A Sula tava com um problema de conexão, então ela vai sair, e agora ela vai entrar novamente pra que a gente possa melhorar essa conexão. Oi, Dani, quanto tempo, como é que você tá? Marta, seja bem-vinda. A Fabi... A Fá entrou aqui, Fabrícia. A Adri tá aqui junto conosco. A Pri, que é minha esposa do Ture Certo. Então vamos lá. Ela deu uma cedinha, porque a gente tava com um problema de conexão, tava travando muito a live dela. e aí a gente vai tentar agora, mais uma vez, ver se a gente consegue ter uma conexão melhor. Ela saiu e ela vai entrar. O assunto hoje é muito... para o nutricionista especial, porque é a fitoterapia clínica, né? Isso pode agregar bastante no trabalho seu, caso você tenha esse contato com o consultório. Se vocês quiserem ir fazendo perguntas também, eu vou selecionar as perguntas para que a gente possa ir conversando. Eu tô arrumando aqui o estúdio enquanto a Sula tá chegando, viu? Peço até desculpa pra vocês, que tava ficando um pouquinho escuro no local onde eu tô. E aí eu tô tentando melhorar um pouquinho enquanto ela sai e volta. Então vamos ver aqui. Acho que ela deu uma cedinha. Daqui a pouco ela volta. A Sula de Camargo, que é uma das maiores autoridades que tem no assunto hoje no Brasil, sobre fitoterapia. É um assunto muito importante para nós, nutricionistas, né? Visto que existem hoje regras para que a gente possa seguir essa conduta dentro do consultório. Então é importante que a gente esteja amparado cientificamente e tecnicamente. e ela vai trazer toda a experiência dela. Ela comentou que fez parte da confecção de diversos documentos que são utilizados. Hoje em dia fez parte da... Ela é consultora das Bram, consultora técnica. Ela trouxe essa informação antes de nós começarmos a live. E eu tô dando uma olhadinha aqui pra ver se ela volta aqui comigo. E ela deve estar se ajustando lá no estúdio dela porque tava apresentando dificuldades pra conversar conosco. Mas daqui a pouquinho eu acredito que ela já chegue aqui. Enquanto isso, se você tiver alguma amiga... Opa, acho que ela tá aqui já. Sula. Se vocês tiverem amigos interessados, manda um aviãozinho pra eles. Esse assunto eu acho que vai agregar bastante pros profissionais de nutrição. Acho que ela vai... Oi, Sula. Voltou. Nossa, a internet hoje tá terrível. Mas vamos ver se agora melhora. Desliguei, liguei e vamos ver. Não, legal. Obrigado, viu? Mas vamos lá. Eu tava comentando sobre o seu currículo pras pessoas, o que você tinha me falado antes da live e durante. E aí interrompeu num momento que a gente tava saindo do chá e entrando no chá medicinal. Repete, por favor, Sula. O que é o chá medicinal? Tá. Então, o chá medicinal vai ser a infusão, a decocção ou maceração que é utilizada com alguma finalidade terapêutica. Se não tiver esse objetivo, aí a gente tá pensando num chá como alimento. Como a gente usa muito, né? Os chás também pra trazerem aí uma diversidade de fitoquímicos, uma variação pra tirar um pouco a monotonia também, né? Da alimentação. Mas o que vai ser fundamental aí vai ser a indicação. Se for uma indicação terapêutica, a gente tá pensando num chá medicinal. Por definição, o chá medicinal, lá na RDC 26 de 2014, ela vai trazer o uso da planta seca, que é a droga vegetal. Não sei se nessa hora o som ainda tava, né? A imagem tava boa. Mas vai ser a droga seca na forma de infusão, decocção e maceração. É que a gente usa no dia a dia, tanto o preparo com a planta fresca, quanto o preparo com a planta seca, com esse nome. Mas só pra ficar claro, se alguém for prestar aí, né? A prova de título das BRAM pra FITO, essas questões conceituais, às vezes, fazem diferença, né? Fazem diferença, né? Repete pra nós, Sula, já que a gente tem um público voltado a essa área, né? Interessados até mesmo no título. Quais são as resoluções que você participou e que fazem parte dessa questão? Só tô te pedindo isso porque você já trouxe ela de cor, senão eu nem te pediria porque é difícil a gente guardar o vídeo. Ai, são tantos números... Eu já vou aproveitar de novo, então. E como eu sou professora de legislação também, então fica mais fácil, né? Pra decorar, pelo menos, dessas áreas que eu atuo. Bom, então a gente tem vigente a resolução CFN 525 de 2013 e a 556 de 2015, tá? Então, essas são as duas resoluções vigentes. CFN 525... 2013... 556 de 2015. Perdão, eu perdi o segundo número. 556 de 2015. 556 de 2015. De 2015, barra 2015. Ambas do CFN, né? Exato, isso mesmo. Quem quiser, é só entrar no site do CFN e colocar no Google também resolução, né, do Conselho Federal de Nutricionistas 556, barra 2015, já vai encontrar o que nós estamos conversando e resolução 525 de 2013 do CFN também vai encontrar, tá certo? Perfeito. Exatamente. E quem for estudar... E você falou duas, não foi? Eu participei só da primeira, que foi a 525 de 2013 e a 556, não. Foi já um outro grupo, né, que participou, mas da primeira eu tive a oportunidade de participar. E agora estou no GT de PIX, que está discutindo a nova resolução também, né, de fitoterapia. Então, vão ter andamentos também nessa área. Mas só aproveitando a lei, quem for estudar fitoterapia, pode também pegar dois parâmetros legais da Anvisa. Um é a instrução normativa número 2, de 2014. Vou até colocar aqui, ó. IN, né, abrigando a instrução normativa. Dois. Número. Dois. Número 2, de 2014. Exato. E a resolução 26. E a resolução 26. Aí a gente está falando de Anvisa, né? Anvisa, exato. De 2014. De 2014. Qual que é o número da SRDC? 26. 26. Obrigado, Sura. Imagina. É, são duas... Quando você fala... Desculpa, quando você fala instrução normativa número 2, é de qual órgão que a gente está falando? Instrução normativa número 2 da... Instrução normativa número 2. Ele deu uma cortadinha aqui. Instrução número 2 é da Anvisa. Maravilha. Isso. Só para reivindicar... A instrução... Pode falar, Sura. Pode falar. A instrução normativa número 2, ela vai trazer dados importantes, além de dados sobre a prescrição em si, que são bem relevantes, dose, marcador da planta, qual é o nome botânico da planta, a parte usada, ele também vai trazer informação se exige ou não a prescrição do médico para comercialização. Então, esse é um documento-chave para que a gente possa identificar as plantas que não podemos prescrever, né? E no memento fitoterápico, que é um outro documento que a gente pode pegar gratuitamente também na internet, tem uma planta que exige a prescrição médica para comercialização e que não está na instrução normativa número 2, que é o trifólium pratense, que é o trevo vermelho. Então, para saber as plantas que nós não podemos prescrever, a IN2 de 2014 e o memento fitoterápico vão trazer essas informações. Legal, maravilha. Sula, me diga uma coisa agora, vamos para a parte das dúvidas, né? Tem uma colega, uma aluna que ela perguntou para você, né? Que é especialista na área. Por que se faz uma pós-graduação em fitoterapia e a pessoa, o nutricionista, ele tem que se submeter a essa prova do título das BRAM? Muitas vezes, trazendo um pouquinho das queixas dos meus alunos, né? Porque eu tive o privilégio de conhecer você na pós da Estácio, eu com a Vanessa Poutinho e você com a Gabriela. E os alunos sempre trazem essa queixa de se sentirem desvalorizados por fazerem uma pós em fitoterapia que é carimbada pelo Ministério da Educação, nada mais, nada menos do que o Ministério da Educação, e terem que passar por uma outra avaliação de um órgão importante, extremamente importante, que é as BRAM. Mas elas se sentem desvalorizadas muitas vezes nessa relação. Por que, de novo, outra prova, sendo que eu já fui validada pelo próprio MEC? O que você teria para mostrar para a gente, Sura? Tá. Essa pergunta é muito frequente, né? Em aulas, com muita recorrência, só vou deixar claro, eu não sou nem do Conselho Federal, nem das BRAM, nem do CRN, é que como eu tive a oportunidade de participar de algumas resoluções, de alguns debates, eu acabo tendo contato com os dois lados, como nutricionista, como profissional, e por esse outro lado, que é o dos conselhos, sejam eles os regionais ou o federal. O que acontece? Em 2013, na época, a gente tinha uma resolução que era 402, de 2007, depois, em 2013, passou a vigorar uma nova resolução. Até esse momento, nas nossas discussões, a gente entendia que era possível fazer o profissional buscar ou uma pós-graduação ou o título de especialista. Então, em 2013, a proposta foi essa. Só que, diante do que se observava no mercado, em relação à atuação do nutricionista com a fitoterapia, não sei se você chegou a vivenciar essa época, ter contato, existiam muitos problemas em relação à prescrição. Até porque era algo novo para o profissional. A gente não tem fitoterapia na graduação. Então, assim, os cursos de pós-graduação, na época, também não tinham, não formavam ali, não geravam um perfil de egresso necessário para lidar com segurança e saber estar realmente habilitado para a prescrição. E aí, em 2015, um novo grupo de trabalho entendeu, diante de todas as problemáticas que estavam sendo ali identificadas, a necessidade de tentar controlar um pouco, porque um dos papéis, né, dos conselhos é proteger a população também de maus profissionais. Então, como existia um volume muito grande de problemas em relação à prescrição da fitoterapia, o conselho entendeu que precisava restringir e tentar, de alguma forma, avaliar quem é que realmente teria essa habilidade, né, para prescrever fitoterapia sem colocar em risco a população. E, por isso, pensou-se num título especialista, como, né, para algumas outras áreas acabam acontecendo, mas na nutrição especificamente foi a primeira vez que se exigiu um título para a prescrição. E o que acontece também é que por mais que o MEC reconheça, né, após, ele não avalia o conteúdo programático, então a gente tinha muitos problemas. Hoje, isso foi se ajustando, os professores também da área, né, acabaram aí dando suas contribuições para melhorar e ajustar conteúdo programático para ter um perfil ali mais interessante e aí hoje a gente até entende, né, nessas discussões com muitos professores e com muitos colegas que hoje os cursos já estão muito melhores, né, e formam profissionais aí realmente capacitados para trabalhar com a fitoterapia, tanto é que existe uma discussão de rever essa obrigatoriedade do título e até porque também existe uma análise de outras práticas integrativas que estão sendo aí, né, cuidadosamente analisadas para liberar, serem liberadas ou não para o nutricionista prescrever e a proposta é não exigir um título de especialista, mas sim cursos específicos dependendo da PIC, né, das PICs que forem, seja uma pós ou cursos não necessariamente pós-graduação, né, lá do censo. Então, acho que é mais ou menos nesse contexto. Sula, explica para a nossa audiência o que é o PICs que você sempre fala aqui para a gente. Ah, desculpa. São as práticas integrativas e complementares em saúde. Então, o Ministério da Saúde institucionalizou no SUS 29 práticas integrativas. Uma delas é a fito, né, a fitoterapia que a gente já está mais acostumada para o nutricionista isso já desde 2007 já é algo mais comum para a gente. Mas, por exemplo, hoje em dia a gente tem aromoterapia muito forte, né, cada vez mais sendo difundida. Aromoterapia ela usa os óleos essenciais como principal aí substância, né, prescritiva, principalmente por via inalatória, tem por via oral também, mas um pouco mais restrita, via tópica, etc. Essa é uma prática que não está reconhecida ou regulamentada para que o nutricionista adote. Então, a gente tem alguns probleminhas aí, alguns nutricionistas têm prescrito, né, aromoterapia, mas legalmente se estiver prescrevendo como nutricionista está incorrendo aí numa infração importante, né, assim como os fitoterápicos da medicina tradicional chinesa. Então, pensando em regulamentação, a gente ainda não tem isso reconhecido, validado, regulamentado, né. A MTC é uma das PICs das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde que estão em discussão como outras racionalidades médicas. Então, a gente tem MTC, Medicina Antroposófica, Medicina Ayurvédica ou Ayurveda, né, e outra racionalidade médica que é conhecida é a homeopatia. Então, elas e outras PICs, né, estão sendo estudadas aí, discutidas para liberar ou não para a prescrição do nutricionista. Mas até hoje elas não estão regulamentadas, né, então tem que tomar cuidado também e não prescrever como nutricionista. Se a pessoa atende separadamente como um terapeuta, né, um outro contexto, aí a gente não teria problema, não teria restrição. Legal. E, Sula, como é que seria em si o trabalho de um profissional que já é credenciado pela universidade para uma pós-graduação, pelo próprio título da Asbram, qual que é o limite do trabalho do nutricionista com a fitoterapia? Porque, muitas vezes, a gente acredita que a fitoterapia possa solucionar muito, mas não soluciona tudo. Qual que é o limite da fitoterapia? Até onde ela pode ajudar e depois até onde ela começa a atrapalhar aquele paciente? Bom, acho que um ponto principal, assim, se a gente for começar do começo, é a questão do diagnóstico. Existem muitas críticas em relação a isso. Como você falou, às vezes a gente acha que a fitoterapia pode ser a solução de tudo e não vai ser, mas eu acho que o ponto para a gente iniciar a discussão é a questão do diagnóstico de doenças. É o ponto principal. O nutricionista não faz diagnóstico nosológico, não vai fazer o diagnóstico de uma doença. É muito comum a gente ouvir no dia a dia, nós somos professores, a gente tem muito contato com outros colegas, nutricionistas, alunos, e a gente vê muitas vezes um desvio e uma definição diagnóstico, não encaminhamento para o profissional competente. Então, esse acho que é um ponto importante, encaminhar, entender onde vai o limite da nossa atuação. A gente não tem formação para fazer diagnóstico no zoológico, então a gente tem que encaminhar para o profissional. Bom, na resolução vigente tem lá o tal do campo de atuação do nutricionista, que a gente só pode usar plantas medicinais ou trabalhar com indicações terapêuticas que estejam dentro do campo de atuação do nutricionista. Isso também é bem complexo, as questões, as discussões em relação ao núcleo, campo, eu acho que talvez o que a gente possa dizer é o nutricionista pode ir até onde ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Nós temos nutricionistas que são especializados, tem áreas de atuação muito específicas, você pega nutricionista trabalhando com doenças neurológicas ou doenças renais, doenças, cada um vai acabar tendo ali um nicho de trabalho, uma área onde ele vai ter competência, onde ele vai se aprofundar em fisio patô, onde ele vai se aprofundar em bioquímica, daquelas doenças, onde ele vai se aprofundar em exames laboratoriais, etc. tratamentos medicamentosos ou não e aí ele vai fazer a inter-relação se necessária a utilização da fitoterapia naquele paciente em si, considerando todos os riscos, né? Porque um outro problema também, acho que vale a pena a gente pegar o gancho na sua pergunta, é muitas vezes a fitoterapia é vista como panaceia, né? Então serve para tudo, para o encravado ao tratamento do câncer, mas não é assim, então a gente tem que entender, por mais que tenha um fitocomplexo ali que possa nos dar muitas opções ali, né? Terapêuticas, atividades biológicas, mas a gente precisa entender quem é a planta, que parte da planta que é, que a gente está falando, qual que é o produto que os estudos estão avaliando, aí é uma tintura vegetal, é um extrato fluido, qual que foi o solvente, é um extrato seco, RDD, relação droga vegetal, derivado vegetal, é um extrato seco padronizado, padronizado em que marcador, a quantos porcento, então pode ser que um produto, um derivado vegetal, que é o termo que a gente dá, que a literatura traz, derivado vegetal, funcione ou tenha estudos mostrando, sustentando ali uma certa ação, e para um outro derivado não se tem efeito. Então esse cuidado também, do que a gente está prescrevendo, como está prescrevendo, nem sempre acontece, as pessoas pensam na planta, a planta tal é boa para tal coisa, mas é boa efetivamente no quê? Como ela age? Qual é a dose? Quais são os riscos associados? As possíveis interações medicamentosas, efeitos adversos? Então tem muita coisa, o impacto disso também, desse uso prolongado, por quanto tempo a gente usa, não vão ter todas essas respostas na literatura muitas vezes, e aí o cuidado maior ainda, do profissional na utilização. Então acho que primeiro é lembrar que diagnóstico de doença não é do nutricionista, não é a nossa praia, não é a nossa atividade, uma atividade especialmente do médico, que a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo, conhecer o paciente de forma individualizada, conhecer todo o processo ali de adoecimento e as suas inter-relações, e estudar muito bem a fitoterapia, porque ela envolve um cabedal de conhecimentos diferente do que a gente aprende na faculdade. Você usou um termo, Sula, que talvez a minha audiência não tenha muita familiaridade, que é o diagnóstico nosológico, mas no fundo você acabou explicando que é o diagnóstico médico em relação à doença. De uma maneira simplista, seria isso mesmo, o diagnóstico nosológico, ou você gostaria de complementar mais alguma coisa em relação a isso? Não, exatamente isso, exatamente, Alê. É muito comum, esse paciente tem depressão. Poxa, mas espera aí, o diagnóstico de depressão, ele é um diagnóstico médico, especialmente de um psiquiatra, porque depressão é algo bem complexo. A gente tem vários tipos, subtipos aí, que dependem às vezes de uma avaliação de vida inteira, para se chegar a um diagnóstico. Então, tem que tomar muito cuidado, né? E é exatamente isso que você falou, é a definição da doença, né? A caracterização da doença. Legal. Aí, por exemplo, um médico que é amigo meu, esse médico é patologista e ele encaminhou um paciente para mim que tenha um problema no fígado. Existem chás específicos que atuam no fígado, chás específicos que atuam no rim, ou quando a gente estuda a pós-graduação, a gente acaba vendo aquele chá atuando em todos os órgãos. Como é que é essa atuação na fitoterapia? Porque muitas vezes a gente vê uma segmentação da saúde, uma segmentação da nutrição, e a pessoa fala, não, chá bom é para essa coisa. Alimento bom é tal coisa para a memória. Esse alimento aqui é para a unha encravada. A fitoterapia sofre um pouquinho desse preconceito? Boldo é bom para isso? Hortelã é bom para aquilo? Como é que funciona essa relação? Suílio, explica para a gente, por favor. Ah, isso se arrasta, né, Alê? Acaba tendo também, né, alguns estigmas, né? Tais plantas ricas em tais alcalóides vão ser bons como coleréticos, colagogos, etc. Mas é interessante porque a fitoterapia, ela vai tentar fazer um movimento contrário. Porque como a gente trabalha com o fitocomplexo, que seria um conjunto de fitoquímicos, geralmente os de interesse na fitoterapia são os do metabolismo secundário do vegetal, alguns do primário também, mas principalmente do secundário, são várias substâncias que estão ali no produto que a gente utiliza, que também nem sempre é o chá, né? Essa também é uma pergunta frequente. Na fitoterapia se utilizam só os chás? Então, na fito a gente pode usar outros produtos, depois a gente pode até entrar. Mas o fitocomplexo, ele acaba trazendo a possibilidade de indicação para doenças diferentes, inclusive de sistemas diferentes. Então, é interessante porque a fitoterapia vai forçar um pouco esse olhar mais amplo, né, das possibilidades. Legal. Sula, eu tenho uma dúvida minha agora. Eu, Alexander, não tenho o hábito de usar açúcar de adição, nem adoçante para adoçar. É um hábito meu. Não faço terrorismo para quem usa açúcar ou adoçante, claro, devido às proporções, né? A gente tem que ter um controle. Não é água. Açúcar não é água. Adoçante não é água, né? Para usar à vontade. Mas existe algum estudo, Sula, que você conheça, que a utilização do açúcar ou do adoçante possa atrapalhar ou ajudar no uso do fitoterápico? Tá. Um exemplo típico do uso do açúcar que acaba sendo prejudicial na fitoterapia é quando a gente busca a ação desencadeada pelos princípios amargos. Então, vamos pensar de uma forma genérica, né, às vezes alguns comprometimentos aí digestivos. A gente tenta estimular um pouco o aumento da produção de HCL pelas células parietais lá no estômago e também gerar um estímulo para que o fígado aumente a atividade colerética, né, de síntese de bile, depois que a bile faça ali o seu papel de contração e elimine lá no duodeno, né, essa solução. Bom, o princípio amargo, ele precisa ter contato com as papilas gustativas que identificam o sabor amargo. Claro que não são só as que estão na boca, tem no intestino e em outros locais também, mas principalmente as que estão na boca. Quando a gente usa o açúcar, o açúcar, ele mascara, né, também a identificação do sabor doce. Então, a gente tem um prejuízo na resposta digestiva, por exemplo. Então, essa é uma das ações. Alguns pequenos estudos mostram, às vezes, também interferência na absorção, né, de alguns fitoquímicos, mudança em microbiota intestinal, que pode prejudicar também a absorção e a própria alteração de microbiota meio que anulando um pouco, né, o efeito que poderia ser gerado ali naquela microbiota. Mas acho que o principal exemplo é a ação dos princípios amargos nas papilas, né, a identificação do sabor amargo pelas papilas. Legal, senhor. Que joia. Porque eu sempre tento procurar desqualificar aquilo que eu acredito. Então, se a gente acha o açúcar não é bom, o adoçante é bom, mas talvez exista alguma coisa que mostre que ele é bom utilizado com a fitoterapia. Pelo contrário, você mostrou que não há prejuízo se eu não colocar. Exato. É até melhor, né? E quando a gente pensa também em trabalhar com a fitoterapia, tem-se a ideia também de estar levando um produto que seja um produto mais natural, um produto orgânico. A gente fala muito isso na fitoterapia porque os metabólicos secundários, eles também são dependentes dessa agressão que, né, as plantas vão sofrer para produzirem esses metabólicos secundários. Essa ideia de algo que vá levar à saúde, né, que agregue ali na saúde daquele indivíduo e o açúcar vem um pouquinho na contramão de tudo isso, né. Então, a gente tenta sensibilizar o paciente, inclusive, de se esforçar, de entender a importância de tomar o chá, se for a proposta, né, daquela forma, sem mascarar, não sei que a gente pense em alguns corretores de sabor, por exemplo, um cibopogo citratus, uma erva cidreira, dependendo da indicação terapeuta, a gente faz associação com algumas plantas medicinais para correção de sabor. Então, dá uma disfarçadinha, mas sem usar algo que não agregue algum benefício ali à saúde, né. Então, são algumas estratégias possíveis também. Mas quando o paciente não gosta do gosto de planta, aí a gente tem que pensar em algumas formas farmacêuticas que, se não der mesmo, né, aí pensar em alguma forma farmacêutica que anule essa identificação do sabor doce, do sabor de planta, né. Vai depender da planta, pode ser que tenha um gosto, um sabor bem ruim, né. Sim. É mais importante que ele consuma do que também não consuma nada, né. Esse é o lado bonito da arte da nutrição. Sim. O terrorismo, mas quando for necessário, né, ceder mais um pouquinho para que ele possa ingerir aquilo que é necessário. Você usou o termo orgânico, eu gosto muito dessa praia porque eu trabalhei durante um tempo com processamento de alimentos orgânicos. Mas o orgânico é simples da gente identificar, o Ministério da Agricultura é bem rigoroso com isso, as vigilâncias também são bem rigorosas, mas vamos pensar no chá comunzão mesmo, porque acho que esse que é o principal material, né, se assim eu posso dizer, de acesso para o profissional e para a comunidade. Como é que eu sei que eu estou consumindo um chá confiável? Porque eu gosto das feiras, mas se você pega uma feira livre, olha, tem chá disso, tem chá daquilo. Como é que eu sei que é um chá confiável? O Sula, a nutricionista me prescreveu um chá XYZ. Como é que eu sei que eu estou comprando algo de verdade que foi aquilo que ela prescreveu no consultório? Esse é um gargalo enorme na prescrição da fitosserapia em relação à prescrição das drogas vegetais ou da planta medicinal mesmo fresca, né? Esse é um grande problema. Então, vou trazer duas situações. Então, uma, talvez seja um pouco desanimador, mas uma situação. Realidade, infelizmente. Se a gente pensar na droga vegetal que é a planta seca, as empresas, o ideal seria que elas registrassem ou notificassem, né? Essa comercialização, esse produto como droga vegetal. Então, tem uma resolução específica para isso. Mas essas drogas vegetais que nós prescrevemos, elas são registradas, notificadas aí como alimentos. Já temos um grande problema. Por quê? O rigor ali, ou análise, né? Os processos que precisariam ser controlados nessa cadeia não são os mesmos de um alimento para a fitoterapia, certo? Porque na fitoterapia a gente tem que garantir que foi usada a semente certa para o plantio, que as condições climáticas estão adequadas, que características específicas, por exemplo, ali do plantio, tem planta que precisa bater na planta ali para ela sofrer um processo agressivo para produzir determinados fitoquímicos. Então, a gente tem que saber disso, né? Tem plantas que precisam ser colhidas com seis, sete anos para que aquela composição de fitoquímicos seja adequada. Depois de colhida, então, vai passar por um processo de secagem, vai depender da temperatura, da umidade que precisa ser levada em consideração, se vai fazer inativação de enzimas, como que é esse processo e assim por diante. Sendo comercializada como alimento, isso fica muito fraco, muito fragilizado, né? Por esses vários aspectos. E pensando numa planta medicinal in natura, que é uma possibilidade prescritiva também, nós também temos outros problemas, né? O nutricionista, ele não é formado para saber identificar uma planta. Então, ele vai olhar lá como que é o bordo da folha, a inervação, como que é o caule, tem espinho, não tem, qual que é a angulação. Então, é um fator complicador, né? Para se prescrever planta in natura, porque às vezes o paciente vai falar, ah, doutor, eu tenho pata de vaca em casa. Eu não sei se a baurrinha for ficata, não sei se, e se for, qual que é a contaminação por metal pesado, qual que é aquela condição do solo. Então, são complicadores, né? Quando a gente precisa ter, assim, quando são situações mais simples, né? Que a gente sabe que é provável de ter um efeito, né? Um efeito terapêutico ali para determinadas situações com esses chás, mesmo correndo esses riscos, né? Buscando ali algumas marcas, e aí a gente entra numa questão do código de ética e conduta, depois a gente pode discutir, mas algumas marcas, elas acabam trazendo um cuidado maior, mesmo registrando como alimento, então a gente acaba indicando para o paciente algumas marcas para tentar amarrar um pouco, não vai resolver tudo, porque elas também têm problemas, né? Mas a gente tenta cercar um pouquinho ali. Agora, quando é in natura, eu particularmente já tenho mais dificuldade. Tem nutricionistas aí, eu estou vendo a Thais, a Thais, ela já ensina a filhinha dela desde cedinho, né? ali a mexer nas plantinhas, conhecer, né? Essas plantas, quem já tem mais essa vivência, pode ser que tenha um pouco mais de facilidade, pegando um livro, comparando, né? Mas é um desafio para o profissional. Deu uma cortadinha aqui, Sula? Se vocês tiverem, ela está agradecendo, viu? Está dando risada e está agradecendo. Se vocês tiverem ouvido direitinho, vocês vão me falando. Mas tem uma coisa interessante, eu tenho uma paixão pelo Brasil gigante, acho que os alunos percebem isso em mim, e eu gosto muito de mostrar que o Brasil não é muito diferente do mundo, até se você pode me ajudar nesse olhar. Porque quando eu leio artigos científicos no qual associam doenças, né? Que eu estudo bastante o câncer, e eles tentam verificar se o chá verde tem alguma contribuição ou não, e graças a Deus a ciência é livre para pesquisar o que ela quiser, eu vejo essa mesma dificuldade na metodologia do estudo científico para saber se aquele chá verde é igual para todos os estudos. Então ele fala, ah, mas o chá verde da pesquisa tal, ele foi colhido em tempo tal, o outro foi colhido nesse tempo. Será que essa não é uma dificuldade do mundo, Sula, não? Só nossa? É uma dificuldade, e essa é uma crítica, inclusive, da análise dos resultados, né? Quando a gente trabalha com pesquisas científicas que trazem uso, por exemplo, das infusões, e eu vi alguma pergunta aí de 5% infusão... É o Fabrício. Fabrícia, é do peso em relação ao volume, então a gente usa 150 ml como uma média, né, de um volume de xícara, e aí 5%, refaçam a conta, mas acho que dá 7. Então a gente trabalharia aqui, inclusive, uma das indicações para chá verde, né, uma das indicações aí de alguns altos, é a infusão a 5%. 7.5 gramas do chá verde é para cada 150 ml de água. Mas voltando, dependendo de onde essa planta é colhida, quais as condições climáticas, a genética da semente, você entende muito mais do que eu, né, dessa questão, e isso vai gerar uma variação de fitoquímicos, da produção de fitoquímicos. O preparo, a condição, os minutos, os segundos de diferença de preparo, o tempo que a pessoa for ingerir, uma forma de minimizar isso e que seria o ideal, mas às vezes foge da nossa realidade, dependendo do que a gente vai prescrever, é trabalhar com os extratos secos padronizados em um determinado marcador. Por quê? Porque aí é 100% de igualdade, né, os estudos vão, você vai comparar A com A com A com A. Então você tem o extrato seco padronizado em 45% de epigalocatequina galato, mais 90 e poucos por cento de polifenóis, X de tal coisa, então você compara um igual com igual. Isso diminui bastante o viés na interpretação dos resultados. Qual que é a dificuldade? É justamente se a gente não quer trabalhar com aquele produto, aquele derivado vegetal, eu quero trabalhar com um chá, uma infusão, né, esse salto, essa extrapolação, ela acaba sendo uma extrapolação empírica, né, eu não vou ter aquela informação para aquele chá especificamente daquela forma, mas é o que nós temos hoje, né, a forma que a gente acaba encontrando também para conseguir trabalhar, né, porque vai sempre haver uma variação nos estudos na forma de infusão, sempre, sempre. Legal. Fabrício, se a gente conseguiu, se na verdade a Sula conseguiu trazer a informação que você que perguntou, dá um sinal para a gente aqui, tá? Sula, a gente está chegando nos últimos 15 minutos finais, só para a gente ir organizando o tempo. Eu lembro que você falou, Alexander, depois no final vamos falar um pouquinho daquela questão não só do chá, mas de outro lado da fitoterapia também. O que seria esse outro lado, Sula? Bom, além dos chás que todos os nutricionistas podem prescrever, né, segundo a nossa resolução, as resoluções vigentes, a gente tem outras possibilidades, que são os derivados vegetais. Então, a gente tem as tinturas, que são soluções, são líquidos, né, ali a apresentação final, elas são soluções que podem usar como solvente, produtos que podem ter, o álcool ou a água e o álcool misturados e eles retiram da planta que nos interessam ali, que é o fito complexo, só que ela vai estar numa substância que tem álcool, então a gente vai ter algumas restrições no uso, né, a gente pede para esse paciente diluir essas gotas ou vão vir alguns medidores, mas ela vai ter sabor de planta, né, ainda intensificada com o sabor do álcool, então a gente vai avaliar bem para quem que é esse produto. O extrato fluido, que também é uma solução, é um líquido, só que aí ele é muito mais concentrado, as tinturas geralmente são a 20%, 10%, 16%, depende da planta, né, e aí a farmacopéia traz essa informação, mas aí depois a gente tem os extratos fluidos, que aí já são mais concentrados a 100%, a gente trabalha com um volume menor, isso também acaba sendo interessante, eles são um pouquinho mais caros, mas também tem uma concentração do produto, e aí a gente tem as versões secas, que vão ser os extratos secos, variedade enorme, que são obtidos a partir desses produtos líquidos, eles são secos e a gente obtém, então, esses produtos aí, extratos secos. Aqui, também é um mundo meio complicado, né, tem que entender de fitoterapia para poder identificar também o que prescrever, mas a gente teria extratos que são os RDDs, então eu tenho o extrato 5 para 1 de uma planta X, por exemplo, 3 para 1 de camélia sinense, eles pegam 3 partes da droga vegetal, que é a planta seca, e fazem 1 do extrato seco, 3 para 1, então por isso que ele é RDD 3 para 1, tem 3 de droga vegetal para fazer 1 daquele extrato. Aí nós temos os extratos quantificados, então vocês vão ver, se vocês pegarem as bulas na internet de fitoterápicos, a gente tem intervalos entre 1.1 a 1.7 por cento de determinado óleo essencial, então são os quantificados, e os padronizados, então eu tenho 45 por cento de epígalo, catequina, 3 galato, então é um número X, e a empresa tem que ganhar em qualquer lote, qualquer caixinha do produto ou a manipulação, que tenha essa quantidade exata de marcador. Tem algumas vantagens, quando a gente precisa de um preciosismo quantitativo para determinadas situações clínicas, esses produtos vão nos dar uma maior segurança de que realmente aquela quantidade existe ali. Nos outros, a gente tem uma variação maior no RDD, vai depender de como veio essa matéria-prima em composição, as tinturas, os extratos, então aí cada um vai ter a sua indicação, a sua utilização. Legal. Sula, quando a gente fala em florais de bar ou florais de outras linhas, isso é um número de estudo da fitoterapia ou não? Não, ótima pergunta. Os florais, as terapias de florais que são várias, várias escolas, elas entram nas PICs, não entram na fitoterapia. Então, a terapia de floral é uma das PICs, daquelas práticas integrativas e complementares em saúde que o Conselho Federal está analisando para ver se consegue liberar para que o nutricionista prescreva também. Mas é uma boa pergunta, ele não é da fitoterapia, é uma outra prática. Qual que é esse olhar como nutricionista, como profissional, sobre o uso dos florais de bar no atendimento? Bom, eu... Sula, né? Olha, eu não tenho formação em terapia de florais. Eu acho que assim, toda ferramenta ela é muito útil desde que o profissional tenha conhecimento científico para trabalhar com aquela ferramenta, como a fitoterapia também é uma ferramenta, ela é complementar à precisão dietética que é o que a gente sabe fazer melhor e o que devemos, porque o nosso objeto de trabalho é o alimento e a fitoterapia vem para complementar. A terapia de florais também seria uma ferramenta complementar e que lidaria com condições, eu não sou da área, hein, gente, então me perdoem aí, mas que traria aí uma possibilidade ampliada de atuação, por exemplo, para lidar com questões que auxiliariam em aspectos comportamentais, por exemplo, relacionados alguns comportamentos ansiosos, né, que podem prejudicar muitas vezes o tratamento para emagrecimento, estou usando um exemplo aqui, aí a gente vai cair numa discussão também, né, quem é que vai tratar isso? É o psiquiatra? Bom, então, né, e a terapia de florais, se salvo engano, ela também envolve uma questão energética que traz um olhar para a vitalidade que é um um campo diferente da formação biomédica, né, eu sou formada mesmo na fitoterapia com base em modelo biomédico, então é diferente dessas outras práticas que tem um olhar muito mais ampliado, né, e numa outra condição. Eu sempre penso, se você sabe, se você sabe aquilo, se você tem segurança, tem perícia para fazer aquilo e que vai ajudar o teu paciente, eu vejo com bons olhos, apesar que hoje a gente ainda não pode usar porque não está regulamentado, né, mas se você tem perícia e vai trazer benefício e tiver regulamentado, vejo com bons olhos. Legal, até aproveitando um pouquinho da deixa dos piques que você já está dentro, Sula, a acupuntura na orelha, ela está sendo estudada isso também para liberação ou não? Sim, sim, auriculoterapia, né, também está sendo avaliada, inclusive é um serviço, né, disponível no SUS, o SUS disponibiliza algumas unidades, super interessante, tem nutricionistas que participam, são profissionais da rede pública e participam, inclusive, de formações do Ministério da Saúde, tem praticado auriculoterapia como um protocolo institucional, aí já é uma questão de exceção, né, mas também está sendo avaliado, assim como a acupuntura de uma forma geral que faz parte, né, a acupuntura é uma das práticas integrativas por estar ali na medicina tradicional chinesa também, e várias outras, tem muitas, muitas PICs, viu, interessantes que estão sendo analisadas. Como é que as pessoas podem ter acesso às PICs, Sula? Como é que a pessoa pode conhecer quais são, se aprofundar? Ótima pergunta, tem um documento do Ministério, primeiro, acho que vale a pena baixar o glossário de PICs, porque lá você vai ver todas as PICs que estão institucionais e o que são, tem alguns exemplos também, e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, acho que são documentos, né, e as atualizações são documentos interessantes para começar a ter uma ideia do que são, e deem uma olhadinha nas redes sociais do CFN, porque eles publicam algumas coisas também que estão acontecendo, eu acho que é um caminho também para ir monitorando, né, em breve, provavelmente, saia alguma resolução em relação a isso, né. Que legal, Sula, eu vou deixar os minutos finais para você ficar falando, mas eu vou aproveitar já para agradecer a gentileza do seu tempo, a gentileza do carinho, a gentileza com que você sempre me atende, né, pelo menos no WhatsApp a gente sempre está se comunicando, viu, obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua gentileza, obrigado pelo seu conhecimento, e seja sempre bem-vinda para trazer novidades, para trazer esclarecimentos que você julgar que são pertinentes para os profissionais, viu, o tempo é todo seu, você fala agora até eles derrubarem a gente, fica à vontade da maneira que você achar melhor. Imagina, eu que agradeço o convite, sempre muito acolhedor, né, muito cuidadoso, a gente se comunica, às vezes, eu, principalmente, né, demora um pouquinho ali na resposta, nessa confusão do dia a dia, você super compreende, a gente vai se conversando, né, aos pouquinhos aí, com certeza, o que eu for lembrando também, que seja legal da gente compartilhar, vamos combinar um novo momento, mas eu só tenho a agradecer, obrigada pela acolhida, pela confiança, né, pela parceria, eu que agradeço. Imagina, obrigado, viu, Sula? Eu vou, eu posso deixar ela gravada, essa live, eu acabei nem... Claro, claro. Vou deixar aqui no canal, meu mesmo, né, se as pessoas quiserem rever, se as pessoas quiserem conhecer mais sobre o assunto, e se quiserem deixar algum comentário para novos assuntos, nas especialidades da Sula, eu acredito que ela mesmo já falou que está disponível, gentilmente, para começar de novo de novo. Com certeza, com certeza, e se ficar alguma dúvida também, né, a gente pode, e estou vendo uma amiga minha aí, a Sara, querida, eu não enxergo bem, viu, gente, aqui está tão pequenininho, mas obrigada pela participação de todos, e se eu puder ajudar em alguma coisa também, fico à disposição, pode mandar um direct, a gente conversa, tá? Obrigado, Sula, e obrigado a todos pelo tempo, pela participação também. Tenha uma boa sexta-feira, bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.